Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like Porque senão o meu pai vai acabar com toda a raça humana se vocês não deixarem o like Sou um pouco, você será o próximo Papai, você promete deixar todo mundo tranquilo se eles deixarem o like e comentarem? Isso sim, aí eu fico do bem O que eles vão ter que comentar, papai? Eles vão ter que comentar, hashtag Zamasu fica do bem O que? Eles comentaram? Eles também deixaram o like, papai Meu Deus, você ficou do bem, papai? Sim, agora vamos pro vídeo Vamos então Ai, eu acho que aqui o meu pai não vai me encontrar Eu não quero fazer maldade com essas pessoas Mas meu pai não sabe disso até hoje Ai, eu acho que ele não vai me encontrar aqui Ai, eu tô ouvindo Eu tô ouvindo um barulho de que? Será que isso é ele? Ai, ele não vai me encontrar aqui Ele não vai me encontrar aqui Ele não vai me encontrar aqui Garoto Eu consigo te ver aí Ah, papapapapai Eu tenho o poder E alguns deuses E você tá querendo me desafiar? Não, eu não tô querendo te desafiar não, papai É que você não me falou Porque a gente veio pra essa época Você não me contou nada Você só me trouxe Filho, depois que eu fui revivido Pela Super Serra Dragão Pelo prendido do número 17 O Android número 17 A gente voltou E você É o meu legado Entendeu? É... O seu legado? É... Tipo... Eu vou ter que fazer as mesmas coisas que você faz? Você parece muito comigo Quando eu não era fundido Zamasu e Zamasu É... Por isso que você tá todo verde Todo feião, papai Não é feio Isso aqui é uma beleza pura De um deus É... 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 Mais ou menos Cabe! Cabe! Não, 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 papai Não, papai Você não vai fazer isso Você não vai... Ah! 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 Você só fingiu que ia me atacar? Isso não é engraçado! Você querendo... Você que tá querendo me bater? Não, não Não queria te bater não, papai Desculpa, mas... Saiba que eu sou muito mais veloz que você, entendeu? É, eu tô vendo isso Mas, papai O quê? Por que você quis voltar pra... Pra esse lugar aqui? Por que a gente não pode estar lá? Pode viver onde nós vivia mesmo? Ah! Ah! A gente tem que destruir os humanos daqui Ah! Destruir... Os humanos? É, e você vai resolver isso também! Ah! Eu? Por que... Não, papai Você destrói e eu fico olhando Pode ser? Temos que acabar com essas pessoas que ferem o universo Mas, papai... Olha ali, papai Olha pra lá Elas tão tão... Olha... Cabe... Oh... Me... Oh... Ah... 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 O quê? Por que você ficou na frente? Nada! Nada! Não... É... Filho? É... Foi sem querer, papai Foi sem querer... Você quer mostrar, já entendi Você quer mostrar Que você consegue Então agora você vai ter que acabar com eles Ah... Eu? Sim Ah... Eu? Tá Sim Eu vou atacar... Não... Ah... 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 Meu Deus O quê? Ah... É... Eu acho que eu errei, papai Eu errei Foi sem querer Que eu vai de novo É... Mas... Ah... Ah... A minha energia acabou, papai Nossa senhora A minha energia acabou... Você sempre tem uma resposta pra tudo, né? Eu sou... Zamasu Ai meu Deus Eu preferia quando você era o Goku Black O quê? Eu preferia o meu pai de antes Somos os dois igual Zamasu e Zamasu Só um está lá no corpo de só o Goku Mas eu preferia o meu pai... Você no corpo E você no corpo de só o Goku Então você vai ficar calmo Só que eu preferia você antes Eu gosto de... Hum... Tá... Fiquei que eu acabe com elas, né? Isso, destrua! Desculpem! Desculpa! Oi! Isso! O quê? Você não destruiu eles Eu destruí só uma Só... Tá bom, papai Uma só é bom Uma só é bom Uma só é... NÃHAHA ages O quê? Vai ser que está com dó? Pra que fazer isso com as pessoas, papai? Você tá com dó? Não, não é dó. Eu só não quero que você acabe com as pessoas desse mundo. Para. Para de fazer isso com as pessoas. Agora você vai acabar com o resto. Tá bom. Filho, faz o seguinte. Concentre sua energia, vai. Nas suas mãos. Tá bom. Vai, concentra. Concentra, concentra. O que? Você tentou me atacar. Não, foi sem querer, papai. Você acha mesmo que você conseguiria me destruir? Foi sem querer, papai. Eu sou imortal. Você é imortal. Você é imortal? Eu sou o único que pode me destruir é o Zeno-Sama. Ele poderia vir aqui agora. Vem o quê? Papai, eu vou falar a verdade pra você. Eu não quero mais que você acabe com essas pessoas. Ah, é porque você quer. Então mostra sua transformação de Rose. Super Sergin Rose, vai. Isso, vai. Eu sabia. Eu sempre soube que eu não era mal. Eu sempre soube que eu nunca fui mal igual você. Eu fui... Você tá chorando? Eu errei também. Parece que eu não tenho um filho. Como assim? Eu sou seu filho, papai. Você não é meu filho, não. Você não precisa ser só mal. Você não precisa ser mal. Você não... Então prove e destrua essas pessoas agora. Não, eu cansei de seguir a sua... Para de destruir. Para. Para de fazer isso. E o que o senhor vai fazer? Eu vou acabar com você. Com as minhas próprias mãos. Acabam comigo então. Eu vou acabar com você. Você acha mesmo que o potência infinificante como você, o Super Sergin Blue, pode acabar comigo? É claro que eu consigo. É claro que eu consigo. Eu consegui. Sabe o que eu consigo também fazer? O que? Quando eu tirei os meus poderes, eu consigo fazer outra coisa com você também. O que você fez comigo? Você não consegue nem usar mais energia agora. Eu tirei os seus poderes. Não. Não, papai. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Toda energia é maligno agora. Não. Está com meu nervosismo contra você. Eu vou conseguir. Mesmo sem os seus poderes. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir te derrotar. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Você nunca vai conseguir. Claro. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir te derrotar. Eu vou conseguir te derrotar. Nem que seja a última coisa que eu faça. Você ainda não me derrotou. Atrás de você, garoto. O que? O que? O que? O que? Papai. Papai. Você foi ruim. Você não serviu os planos. Eu só queria salvar aquelas pessoas. Você ia salvar as pessoas que destruem todo esse mundo. Você vai vir. Eu vou me vingar de você, papai. Você vai vir. Você vai vir. Você vai vir. Eu só queria ir. Prazer não. Iчитum que eu varia demais masagitou. Eu vou te levar. Deus vencer um tempo. O que é isso?